Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Música 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 escuta bem, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não entendo dessas coisas, mas pra mim, essas tuas alucinações, elas só pintam quando você toma uns tragos, pra mim tem alguma ligação nisso tudo. Selina, o que está fazendo aqui? Francisco, o Daniel não chegou até agora, mas o que é que tem isso, o Daniel é um rapaz, ele não tem hora de entrar em casa, mas ele nunca veio tão tarde, são quase 5 horas da manhã, será que aconteceu alguma coisa com ele? Não aconteceu nada, Selina, o Daniel é um homem, volta pra cama, vai, procura dormir, vamos, não, vamos sim, vamos, daqui a pouco ele chega, não houve nada, que bobagem, vamos, 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 Selina, volta pra cama, vai. Daniel, já é tarde, olha a cara do garçom, vambora. Ô Lito, sabe o que eu estava pensando em uma coisa que não tinha me ocorrido antes não, essa visão que eu tenho no cemitério, essas pessoas, e se uma delas for eu mesmo? E você, Daniel, tá cheio de besteira, o que é isso, você tá louco? Não, por que não, por que não? Eu sei que eu tô vendo uma coisa que tá me avisando a morte de duas pessoas, eu tô prevendo a morte de duas pessoas, mas por que não que uma delas seja eu mesmo? Daniel, você não tá vendo coisa nenhuma, cara, isso é alucinação, é coisa da tua cabeça, fantasia. O diabo é que eu não sei se são dois homens, se são duas mulheres, eu não consigo ver o rosto. Faz uma experiência, deixa de beber, Daniel. Para de beber, você vai ver como essas alucinações vão desaparecer. Eu não sou pinguço não, viu, rapaz? Eu sei muito bem, mas não custa você tentar, cara, para de beber, para de beber, você vai ver essas fantasias, alucinações, tudo vai desaparecer, nunca mais vem. Vamos ver, né? Você faz isso? Paulinho, o que eu tenho não é uma alucinação, rapaz. Mas você... Não é uma fantasia. Você faz isso? Vamos ver, vamos ver. Tá se sentindo bem? Tô legal, não se preocupe. Foi tão bonito, Carola. É um espetáculo muito bonito, sei lá, no mar. Agora eu só quero ver a obrigação que o Babalaou vai me mandar fazer. Não sei se eu acredito, não, mas... Ou o Henrique se resolve de uma vez, ou então... Tereza, o senhor é capaz de... De deixar dele? Deixava assim, viu, Carola? Sofrando, feito uma condenada, mas eu deixava. Como é que você ia fazer para viver sem ele? Ah, sei lá, Carola, ia dar um jeito. O importante é a gente não fazer papel de boba, viu? A gente não pode fazer papel de boba. A gente se sacrifica, a gente renuncia a tudo por amor ao homem que a gente ama, mas... Mas esse amor tem que ser recompensado, retribuído, sabe? Tem que haver uma troca, porque amor é troca, sabe, Carola? Agora, fazer papel de boba, não, Carola, isso não. Se eu percebesse que o Henrique estava me passando para trás... Ah, que isso, ele te ama. Não, Deus te ouça, né? Também pensou assim. Mas vamos tomar alguma coisa quente, né? Depois vamos para casa. Você vai ficar na tua casa ou na minha? Na tua. Então tá bom. Vamos? Vamos. Não. 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 Solha, minha filha. Acorda, minha filha. Acorda. Acorda, calma. Calma, minha filha. Calma, calma. 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 Pronto, acabou. Pronto, pronto. Você já acordou. Pronto. O que foi, seu Pirajiba? O que foi? É o pesadelo de sempre. É o pesadelo de sempre. Minha filhinha, minha filhinha, que foi? Foi pesadelo. Te acalma, filhinha. Te acalma. Vem cá. Te acalma, minha filhinha. Ai, meu Deus. Te acalma. Te acalma. Não se preocupe, Armando. Não foi nada. É a mesma coisa de sempre. Ai, meu Deus do céu. E os orixás te protejam, minha filha. Te acalma. Tu vai dormir de novo. Dona Zumira, se quiser tomar um remédio, algum calmante e um chá. Sim, seu Armando. Se o Armando me traga um copinho d'água com açúcar. De pressinha. De pressinha. Vai, vai, vai. Vai. Do que eu dormir de novo, minha filha? Vai dormir. Coitadinha. Tu sonhou outra vez, né? Você sonhou com os três anjinhos, sua mãe? Eu parti neles, gente. Zumira, eu parti tanto neles que eu tirei sangue de um trecho. É a carne de porco. Foi isso. Pra mim foi aquela carne de porco do jantar que não tava boa. Olha aqui, seu Armando. Tinha que dar pesadelo. Seu Pilagime. Eu falei pra você. A carne de porco, coisa nenhuma, deixa de ser bobagem. Eu falei pra você, Zumira, mas você é teimosa. Não compra a carne de porco, mas você vai lá e compra. Olha aí. Obrigada, seu Armando. Muito obrigada. Deus lhe pague. Toma, minha filhinha. Toma. Toma. Olha. Vocês dois vão lá pra fora. Eu quero ficar sozinha. Se puder, seu último, dona Zumira. Muito obrigada. O senhor já fez. Vai, vai, vai. Vai, vai. Então fica aí. Fica aí. Toma a conta dela. Vou botar com ela. Vou botar com ela. Minha filha. Mas, do Pílpia. Te acalma, filhinha. Te acalma. Já passou tudo. Olha aqui. Que olor, um velho teu sono, viu? Se o Pílpia não fala assim que eu não acredito nisso. Eu sei que você não acredita, minha filha. Mas, calma. Eu sei que tudo isso vai passar. Tudo isso é preocupação, é aflição. Essa sua vida agitada que tu leva. Mas, quando tu casar com o seu Murilo, tudo vai dar certinho, viu, minha filha? Vai passar tudo. Tu não vai ter mais pesadelo. Eu juro que não vai. Sabe, Armando, no mínimo, uma vez por semana, ela tem esse pesadelo. E ela sonha sempre a mesma coisa, essa sua Pílpia. Pois é. Ela diz que sim. É incrível, viu, senhor Armando. A Sônia, desde menina, que gosta de inventar essas coisas. O senhor está entendendo? Só eu sei o trabalho que ela deu para a minha falecida esposa quando ela vinha contar que os anjinhos vinham brincar com ela. Veja se é possível, senhor. E ela teimava. Minha falecida esposa aguentou isso até fechar os olhos. Isso é uma pica gripe. Sabe, a Sônia não parece ter jeito de estar mentindo. Aí que está. Ela não tem, né? Não tem esse jeito. Mas está mentindo. Esse é que é o problema. Quase seis horas. Agora que eu não durmo mais. Opa, seis já. Ormando, quem sabe se a gente jogasse uma partidinha de buraco, hein? Não dá, senhor Pirajito, que eu tenho que pegar no trabalho hoje, agora. Ah, não, não dá. Está excepcional, mas... Não, está certo, está certo, está certo. Primeiro o trabalho. Então, vai, rapaz. Vai lá. Vai se aprontar, vai. Quer ficar com o cigarro? Fica aí com o senhor. Sumira, desculpa, senão te assustei. Não me assustou, não, minha filhinha. Agora dorme. Agora tu vai dormir calminho. Eu tenho certeza. Dorme, minha filhinha. Sumira. Obrigada por tudo, viu? Eu gosto muito de você, sabia? Eu também gosto muito de você. Tchau. 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 Parecita. Bom dia, Lanselina. Que falta de respeito. Eu estava vendo aqui, olha. Daniel. O seu Daniel. Daniel, o profeta. Deve ser dizer. Deixa eu ver. Como ele está bem aqui, Francisco. Que lindo. Embaixo é um artigo sobre ele. É? Convida o povo para conhecer o... O Uriguel é nacional. Ainda mais extraordinário que o outro. Mas que formidável, Francisco. Olha, eu vou avisar a Esther. Porque assim ela compra o jornal. Eu acho que o... A chamada está muito boa, sabe? Desperta a curiosidade, não é? É, eu também acho. O Heitor e o Clóvis foram muito sabidos, viu? Eles são comerciantes, não é, mamãe? É, eles enxergaram longe, não é? Sim, porque... As pessoas se interessam muito pelo sobrenatural. É um assunto que atrai mesmo as pessoas, não é? Até mesmo aquelas que não acreditam, como eu. O Daniel acha que... Essa força que ele tem... Pode ser explicada pela... Para a psicologia. Bom, minha filha, mas isso não interessa... Para as pessoas, não, mamãe? Para elas, qualquer coisa fora do comum... Já é sobrenatural. Daniel, o profeta. Aliás, ele está ótimo aqui, você não acha? Minha filha... Você não vai brigar com o Daniel, não é? Você vai dar esse assunto para o encerrado, não é melhor? Ainda estou resolvendo, mamãe. Eu vou mandar servir o seu café. Eu vim trazer para o senhor, não sabia que o senhor já tinha comprado. Eu assino o Diário de São Paulo, sabe, Murilo? Eu não desci para comprar. E eu também não sabia que... Publicaram a fotografia dele, sabe? Um cafezinho, Murilo? Não, obrigado, Dona Celina. Eu... Não sei por que acordei... Indisposto. Nem... Nem café eu tomei. É, mas não pode. Não pode, não, senhor. Eu preciso se alimentar. Principalmente a alimentação da manhã, filho. É importante. Pois é, mas... Hoje eu... Não sei, senhor Francisco. Não estou legal. Você sente alguma dor? Não... Não é bem uma dor, Dona Celina. Não, não é? Mais uma... Uma pressão... Deve ser cansaço. Eu tenho... Tenho trabalhado muito, sabe? É, senhor. É, senhor. Olha... O senhor... A hora que o Daniel acordar... Por favor, o senhor... O senhor disse que eu estive aqui. Tio. Tio, senhor. Hoje ele vai acordar tarde, viu? Ele chegou de madrugada. Tio, senhor. Tio, senhor. Tio, senhor. A vida é curta. A gente tem que aproveitar. Houve intends que se FRANCES Tio, senhor. Tio, senhor. Tio, senhor. Tio, senhor. Tio, senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 E, NÉ? Os Meus Grilos Os Meus problemas com o Henrique Eu... Eu chegava, te procurava e ó... Me abria pra você e... Você me passou uma rasteira, viu, menina? Eu fui pro chão Fiz papel de palhaça Não gosto, Carola, de fazer papel de palhaça Nem mesmo pra você E, Tereza, eu não sei do que você está falando Não, você sabe, sim Eu tô falando do que você sente pelo Daniel É ódio, não é? É ódio o que você sente por ele, não é mesmo? É. É, você me disse que é um ódio muito grande, uma coisa que está estragando a tua vida, um ódio muito grande, não é? Então. É, e hoje você foi fazer esse trabalho para esquecer o ódio que você sente pelo Daniel, não é isso? É isso. Tá, vira pra mim, Carola. Menina, vira pra mim, olha pra mim. Eu quero que você diga pra mim. Me olhando. Eu odeio o Daniel. É só isso, Carola. Olha, no meu olho diz. Eu odeio o Daniel, só isso. Fala pra mim. Nossa senhora, que coisa interessa até você? Já não chega uma mãe lá em casa que fica me perseguindo com o negócio de regime? Não, 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 não. O assunto não vai desviar. O assunto é Daniel. Eu sei que é o Daniel. Carola, você mentiu. Carola, eu cheguei a pensar que o rapaz te maltratava. Cheguei a ter raiva dele pelas coisas que ele fazia pra você. Mas hoje, lá no mar, Carola, eu vi. Ô, Carola, a hora que você gritou, eu conheço aquele grito, sabe? Eu conheço. Não era um grito de ódio, Carola. Era uma coisa que, saindo de você, né? Meu Deus, era um pedido de socorro. Era uma entrega de amor, Carola. Era um chamado de amor. Não é amor o que eu sinto, Tereza. Você foi no candomblé pra esquecer o amor que você sente por ele, Carola. Não, eu não sinto amor, não é isso. Você queria esquecer o amor, não o ódio. Mas, Carola, pensa bem. Pra que vai guardar só pra você essa coisa? Não é crime, Carola. Sentir amor não é crime. Mas eu não sinto amor, Tereza, não. Tá bom, tá. Tá bom. Não é amor, não. Paixão, né, Carola? Ai, mas é uma paixão tão grande que tá te matando, tá acabando com a tua vida, não é? Mas eu quero ouvir de você, Carola. Fala. Diz. Fala pra mim, Carola. Fala do teu amor, fala. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Quem, Carola? Diz o nome. Quem? Eu amo Daniel. Eu amo Daniel. Eu amo Daniel. Ela vem, rapaz. Ela disse que vem. É evidente, né? Você entendeu? Ela vai entrar aqui na minha casa. Daniel, põe uma coisa na tua cabeça. Ela vem aqui pra visitar o noivo. Espera, Ruth. Precipitação nunca deu bom resultado, minha filha. Eu quero ver, mamãe. Ver com meus próprios olhos. Eu amo Daniel. Que, por sua vez, está noiva de Ruth. Mas que ama a Sônia. Que está noiva de Murilo. Não, dá pra entender, não? Acreditar nos seus. Quem dá mais? Por um homem que insiste na palavra Deus. Quem dá mais? Quem dá mais? Por um louco que discorda do computador. Quem dá mais? Quem dá mais? Por um velho ultrapassado que ainda crê no amor. Fui vendido, afinal, como tudo no grande mercado. Mas meu medo acabou, quando alguém me tocando falou. Este povo um dia já foi por meu pai perdoado. E eu também fui vendido, pregado. E nada mudou. Quem dá mais? Quem dá mais? Por um cara que ousou acreditar nos seus. Quem dá mais? Por um homem que insiste na palavra Deus. Quem dá mais? Por um louco que discorda do computador. Quem dá mais? Por um velho ultrapassado que ainda crê no amor. Fui vendido, afinal, como tudo no grande mercado. Mas meu medo acabou, quando alguém me tocando falou. Este povo um dia já foi por meu pai. E aí E aí Obrigado.